Chocolate é a palavra da vez no Corinthians. No sábado o Timão atropelou o Linense na arena. E hoje foi a vez de distribuir chocolates para a criançada para comemorar o início da semana da Páscoa. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Nesse clima que começou a semana antecipada de Páscoa no Timão. Essa já é a quinta vez que o clube recebe crianças e instituições carentes para transformar a Páscoa desses pequenos mais felizes. Enquanto o colinho não chegava, a garotada era pura festa. E não é que entre os pequenos um se candidatou a ser repórter da festa? Oi, meu nome é Atos e hoje eu vou ser repórter da Gazeta Esportiva. O time você torce? Corinthians. Timão! Qual é o seu jogador favorito? O Cássio. Com licença, que a gente se torce. Corinthians. Qual é o seu jogador favorito? Quê? Qual é o seu jogador favorito? Cássio. Está gostando do passeio? Sim. Depois vai brincar? Sim. Tem namorado? Não. Opa! Depois das entrevistas, o grande momento. O goleiro Cássio e o Coelhinho da Páscoa chegaram para animar a galera. Vim aqui trazer o Coelhinho para vocês e desejar uma feliz Páscoa. Tudo de bom para vocês. Cássio! 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 Eu queria falar uma coisa que eu fiquei muito emocionada de te ver. É... Você gostou daqui? Gostei. Fiquei muito feliz em conhecer vocês, te conhecer. Trazer um presente para vocês. Tá bom? Obrigada. Não foram apenas os garotos do Corinthians que tiveram uma Páscoa antecipada. O chocolate de Cássio veio nos jogos finais do último campeonato brasileiro. E olha que foi um chocolate e tanto. É inevitável, né? De não falar do clássico, né? Que a gente ganhou, né? Porque eu acho que foi uma marca expressiva contra um rival. E a realidade é muito grande. E ter conseguido aquela vitória, acho que foi a melhor vitória assim, positivamente. E ter conseguido aquela vitória, acho que foi a melhor vitória assim, positivamente.